O que você é uma mina de valor Descobri que era de mim que você estava afim Mas foi isso que sua amiga te falou Com a inveja e todo mundo se ligou Uma noitinha, peguei uma garrafa de Xandão Mudei de rádio, mandei aquele som Na sua mensagem disse tá tudo bom, tudo de bom Pretinha, eu não sei seu nome mas tá tudo bem Me falaram que seu pai autorizou E você é uma mina de valor Chegou chegando, quase não acreditei Marcou o baile na sua primeira vez Essa mina quente não mente É um absurdo, explode tudo ok Na história essa mina é toda zica E a cindela ficou toda metida Tão diferente, foi lá na frente E mandou um trapzack bem na sua mente Eu não sei seu nome mas tá tudo bem Me falaram que seu pai autorizou Você é uma mina de valor Desafiou, chamou pra dançar E aí, no tipo charme, sentiu a vibe Camou, chamou no chat Pediu o zap E disse que era um pouquinho mais de chocolate Pretinha, eu não sei seu nome mas tá tudo bem Me falaram que seu pai autorizou Que você é uma mina de valor Uh, uh, uh Uh, uh, uh Pretinha